Pela terceira vez consecutiva, ocorreu deflação no país, que é quando os preços registram uma variação negativa. Em setembro, segundo o IBGE, a inflação oficial registrou menos de 0,29%. É a terceira deflação seguida no ano. A inflação oficial medida pelo IBGE em setembro ficou em menos 0,29%. O grupo de transportes, com menos 1,98%, é o principal responsável por derrubar os preços do mês. E nesse grupo, os combustíveis, em particular a gasolina, com queda de 8,33%, foi quem mais impactou. Para mim, que eu rodo no Uber, deu uma diferença de 200 reais por semana. Estava quase 8 reais, agora estou batendo de 4,62, 4,50 às vezes. Essa redução, a gente está usando o dinheiro que a gente está pagando a mais em outro benefício, né? Desde 1998, o Brasil não registrava três meses seguidos de inflação negativa. Além disso, o país também registra, agora, a maior deflação acumulada desde o início da série histórica, em 1980. De julho a setembro, foram menos 1,32%. As famílias estão tendo um poder de compra maior. Isso está alinhado com as políticas que o governo vem adotando, no sentido de segurar a inflação, de um lado, e estimular o crescimento da economia. Segundo o IBGE, além dos transportes, outros grupos também apresentaram inflação negativa em setembro. Os principais foram comunicação com menos 2,08%, alimentação e bebidas com menos 0,51% e artigos de residência com menos 0,13%. Em 2022, a inflação acumulada até setembro é de 4,09%. O preço do leite subiu bastante desde o início do ano, né? E a partir de agosto, a gente observou uma redução de forma mais intensa agora no mês de setembro, já que a gente já está entrando no final do período de entre safra, acaba mais ou menos em setembro, outubro. E com a melhora das chuvas, a melhora da produção e, consequentemente, a melhora da oferta que é colocada no mercado.